O que é o Diagono Janja? O Diagono Janja, a pessoa pública que nos vivem somente aquilo que vocês quiserem criar os meus amigos. Orando, promovem esses seus sonhos, não proibam suas mentes, não prisionem suas ideias. Sobrem isso nos seus sonhos o Diagono Janja O Diagono Janja Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.